Minha alma de sonhar tanta perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não és sequer razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida. Passo no mundo meu amor a ler, no misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isto, toda a graça de uma boca divina fala em mim. E olhos postos em ti digo de rastros. Ah, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim.